É a presença também da SMTT Aqui no evento Aqui pessoal É a chegada Estamos aqui no Lago da Perucaba Só pra mostrar um pouco pra vocês como funciona aqui O estacionamento aqui Temos estacionamento nessa parte aí do KFC Aqui é o pessoal que vem da região do Cavaco Aqui é o pessoal que vem da parte do Baixão Onde tem ali a delegacia E o pessoal do Zera Barbosa E aqui você adentra Nas extremidades do evento Tudo bem organizado Pela Prefeitura Municipal de La Piraca Pela coordenação do evento Onde tem polícia Onde tem também a segurança pessoal da combate Do Hamaster Onde é Chega aqui, é revistado Passa pela revista Aqui é carro de imprensa Carro do pessoal que é cadastrado Onde tem um adesivo Então é tudo bem organizado Muito massa Muito bacana Se vão poder acompanhar aí E deixar aquele like E ver que realmente Aí presença da cavalaria Polícia militar Grande abraço Pessoal Aqui Estou aqui na parte interna aqui Do evento E aqui justamente o ponto Onde o pessoal entra É revistado pra Adentrar no evento Acompanha aí Acompanha aí Viu Olha aí pessoal Aqui Pra você ter ideia Tem até parque Parque de diversão Bacana aqui Muito bacana mesmo Onde o pessoal pode ficar também A vontade aqui Pra Espaço Pros carros Aqui na frente Já tá a polícia Polícia militar Onde é aqui Monitorado Viu É monitorado Por câmeras Vou mostrar também Onde tem um espaço Também onde fica Um Ônibus móvel Que é onde fica As polícias militares Com acompanhamento De câmera Online já Viu Online É muito bem seguro aqui Então Todo ano é desse jeito Cada vez melhor Abraço aí pro secretário Vitor Ferro Secretário de Comunicação A Mônica Secretário Hélio Magalhães Ao Ao nosso prefeito O Luciano Barbosa A vice E também aos vereadores Pessoal da Câmara de Vereadores Aquele abraço Pessoal Márcio Canaã Também O presidente da Câmara Sérgio Sindicato Um abraço No meio do canal Vereadores No Sertão Um abraço Pessoal da Polícia Militar Conforme já mandei Um abraço Pro pessoal Dos barraqueiros Pessoal da Iluminação É Fabiano Fabiano Fabio Lúcio Fabio Lúcio Aquele abraço Meu amigo Tá aí Marcando presença O Celino Acho que tá por aqui também Pessoal Parque de diversão Com a forma que eu falei pra vocês Onde você pode trazer Suas crianças Ficar aqui à vontade Temos também O apoio da polícia O carro de lanches Ó Bastante aqui Tem uma Praticamente aqui Uma via Né Um espaço aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui Pra vocês entenderem Como que funciona tudo isso aqui Uma rua Ó Bastante Espaço E bastante opções E um leque cardápio Vasto de Golosemas aí Pessoal do lanche Bebidas Olha Aqui É diferente Eu vou passar depois Com o drone Pra vocês terem ideia Como funciona tudo isso aqui Tá bom Aqui Conforme falei pra vocês Tem o pessoal da polícia militar Ali Polícia militar Base comunitária móvel Ó Bastante polícia ali Estão se reunindo aí Pra começar A se distribuírem Durante o evento Tem também polícia Polícia também civil Ó Então aqui é a base móvel Da polícia militar Onde Onde tem todo o apoio também Viu Todo o apoio Onde eles vê As câmeras que tá Em alguns pontos Estratégicos aqui Até porque Por causa de roubo Roubo de celulares E outros objetos aí Do Que aqui Os pertence das pessoas Né Ó Ambulância Ambulância Caso Alguma Eventualidade aí Ambulância E lanche Aqui é uma infinidade De lanches aí Pessoal do touro Entretenimento Pelo abraço aí Pessoal do touro Aqui na frente aqui Ó Pessoal das Barracas aí Pessoal Todo mundo A prefeitura Deixou bem organizada Confesso pra vocês Né Olha aí Tem o pessoal Da vigilância Muito da hora Muito da hora mesmo Muito show Muito show Verdade É verdade Ó lá Passar o dano aí Se não puder ver Acompanhar melhor Tá bom Pessoal aí Aqui Desse grande evento Tá acontecendo Aqui em Arapiraca Conforme vocês estão vendo A quantidade de pessoas Vai chegando aos poucos É exatamente 10 horas E 15 minutos Da noite Então vai chegando o pessoal E vocês vão ver Daqui a pouco Tá tudo lotado Já vem já no E cada vez vai chegando Mais pessoas Tem pessoas que já veio Desde o começo Tem outros que tá Vindo pela primeira vez Hoje Eu estou vindo pela primeira vez Hoje Devido às correrias Nós vamos poder acompanhar Nós vamos estar passando o drone Mostrando pra vocês Tudo que tá acontecendo Olha o carro O caminhão do Zé Felipe Já tá ali embaixo Estão vendo lá Vamos lá Vamos lá Temos também os banheiros químicos De um lado E do outro Banheiro químico Feminino E o masculino Do outro lado A estrutura é bem bacana Pessoal Pessoal aí Sempre passando aí Pessoal e os guardas Passando Fazendo aquele acompanhamento É isso aí São João e Arapiraca Não podia ser diferente Olha o pessoal Geraldo Cardoso aqui Pela primeira vez Canal Beleza no Sertão Entrevistando essa pessoa maravilhosa Que está aqui no São João da Arapiraca Tudo bem, Geraldo? Tudo maravilha, meu irmão E você, Tuzóia? Venham por cá Pra gente curtir forró Muito forró aqui na Arapiraca No capital nacional do fumo É isso aí, Geraldo Cardoso Daqui a pouco vocês vão ver O homem é diferenciado Canta forró daquele modelo, hein? E Champra, champra Cuida Valeu, obrigado, hein, Geraldo Valeu O Zé Felipe acaba de chegar Vai dar uma entrevista pra gente Pessoal da coletiva Os Os fãs estão ali Todo mundo querendo tirar Aquela foto Fazer aquele vídeo Aqui em Arapiraca Zé Felipe Um dos cantores Renomados Está aqui nesse São João De Arapiraca, hein? Zé Felipe Um dos cantores Mais esperado Acaba de chegar Pessoal, estou aqui com o cantor Zé Felipe O Estrela da Noite Nesse São João De Arapiraca Tudo bem, Zé Felipe? Só o ouro, isso aí Que honra grande estar aqui De teu lado É doido, é A honra é minha Obrigado aí pelo carinho Tenho certeza Nós vamos passar uma noite Incrível aí juntos Valeu, Zé Felipe Obrigado, meu filho O pau vai quebrar O pau vai quebrar O pau vai quebrar O pau cai a folha Cuida Quem é fã do Zé Felipe Dá um gritão O homem é querido, né? É sim, muito querido mesmo Muito bem Criançada aqui Pessoal, todo mundo aqui Para assistir esse show Maravilhoso Patrocina a Prefeitura Municipal De Arapiraca É show, papai Olha a galera aí Galera da imprensa aqui O nosso amigo Rogério O Rogério está aqui O Rogério A Gazeta, não é isso, Rogério? Sobrindo tudo aqui Rádio Gazeta FM Fazer essa cobertura especial Do Sonjão de Arapiraca Junto com Beleza no Sertão Ó, firme e forte, hein? É show, papai É isso aí, pessoal Nós estamos aqui Nos bastidores aqui Aqui nos camarinhos Onde Zé Felipe Nosso amigo Geraldo Cardoso Está aqui Nesse momento Teve coletiva de imprensa Olha, show de verdade, viu? Show de verdade aí A galera está por cá Pessoal, fã realmente Do Zé Felipe O cara novo O cara com todo o vigor aí Todo o talento E vai cantar hoje aqui No palco aqui Nossas Arapiracas Eita Cidade que não para de crescer, viu? Grande apoio aí De Prefeitura Municipal de Arapiraca Um abraço a todos os secretários aí Que aqui estão presentes Toda a organização Pessoal da imprensa Aquilo abraço aí do canal Beleza no Sertão Olha, pessoal Assiste o vídeo Que está top de verdade, viu? É o canal número um dos eventos O nome é diferenciado Cuida Um abraço pessoal da Gazeta Toda a equipe E a imprensa da Gazeta também Que aqui faz presença Meu amigo aí Rogério Um amigo top de verdade Da imprensa também aí Valeu? Arapiraca Não podia ser diferente Canal Beleza no Sertão aqui Fazendo cobertura Arapiraca No lago da Perucaba Acompanha aí Arapiraca Não podia ser diferente Aqui ó, bastante pessoas aqui Assistindo esse evento maravilhoso Vamos lá A fogueira tá queimando E aumentado em ação chorando O corró já começou Vamos ver, derrasta a pé descessada A fogueira tá queimando A fogueira tá queimando A fogueira tá queimando O corró já começou Vamos ver, derrasta a pé descessada A fogueira tá queimando Traz, traz Traz a cachaça Traz a cachaça Eu quero ver, quero ver A fogueira Bola em cima Na virada quem tá feliz O corró já começou Geraldo Cardoso Uma figura de pessoa Uma pessoa muito bacana Muito humilde Ele, Zé Felipe Se não poder acompanhar aí Cada momento Traz a cachaça Traz a cachaça Eu quero ver Como que tá o São João aqui, Anapiraca? Tá gostando? Tá maravilhoso, maravilhoso. Estou transpassada com esse São João. Obrigado, meu prefeito. Você vem com a região? Oi? Com a cidade, Sérgio. Tá aqui mesmo, Anapiraca City. Adoro. Prefeito Luciano, um beijo. Obrigado, meu prefeito. É, São João e Anapiraca é desse modelo, hein? É o prefeito Luciano Barbosa, grande apoio aí. Essa prefeitura municipal de Anapiraca, galera, todo mundo alegre e feliz por esse momento tão especial aqui no Lago da Perucaba, em Anapiraca. É diferente dos iguais. Olha lá, Geraldo Cardoso, figura ilustre nesse São João de Anapiraca. Olha, eu tô aqui com o Cristiano de Riachão do Dantas, lá na região do Sergipe, e ele está aqui nessa festa maravilhosa. O que você tá achando desse evento? Maravilhoso. Anapiraca, pessoa desejar um evento desse, e tá maravilhoso. Olha, eu vim trabalhar aqui, eu estou achando muito maravilhoso esse evento. Gostei muito, viu? Manda uma mensagem pra galera lá de Sergipe. Olha, galera do Sergipe, eu estou indo de férias e vou mostrar como é Anapiraca, como é o povo alagoano, e eu vou mostrar a vocês. É um povo honesto e trabalhador. Mas tu já pegou no fumo, já? A terra do fumo, terra boa. Anapiraca. Valeu, valeu, Cristiano! Valeu! Valeu! Super comitiva, super comitiva, super comitiva, a todos vocês, a cada um de vocês. Tchau, 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 tchau. E aí, Geraldo Cardoso acaba de se apresentar aí, esse show, um espetáculo de show aí, onde a população Arapiraquense e Alagoana, onde dançou, brincou, se divertiu, e daqui a pouco vem Zé Felipe. É a máquina, o estouro, aqui em Arapiraca, nosso amigo Zé Felipe. Então vocês vão poder acompanhar aí, deixa aquele like e compartilha, que é top de verdade, viu? É top show. Eita, vereador Márcio Canaã, aqui nesse San João da Arapiraca, que San João maravilhoso, que festa bem organizada, viu? Vereador Márcio Canaã, tudo bem? Tudo bem, Cícero. É com grande satisfação que estamos aqui prestigiando esse evento maravilhoso aqui da Prefeitura Municipal de Arapiraca. O prefeito Luciano Barbosa não esquece dos Arapiracaenses, sempre prestigiando os eventos, principalmente a cultura popular, principalmente o San João, que não vai ser esquecido. E principalmente esse Lago da Perucaba, que é belíssimo e atende as expectativas de todos os Arapiracaenses, em público, em espaço, a iluminação, tudo aqui está muito bonito. Quero só agradecer a Prefeitura e parabenizar a todos os envolvidos, as secretarias de Cultura, e a Ale Fernandes, e a Mônica da imprensa, e dizer que a Câmara Municipal está sempre pronta para estar atuando em prol de todos os Arapiracaenses. Muito bem, sou Márcio Canão, vereador atuante aqui em Arapiraca, representando a Câmara Municipal de Arapiraca. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado também, Cícero. Estamos sempre à disposição de todos os Arapiracaenses. Eita, pessoal, estou aqui com a Mônica da Comunicação. Mônica, parabéns, né? Em primeiro lugar, boa noite, mas parabéns, que eu fico muito emocionado em falar com você, pela pessoa que você é, as pessoas simples. Vamos estar fazendo diferença na comunicação na Prefeitura da Arapiraca, tudo bem? Ô, beleza, né? Obrigada, obrigada, meu querido. Eu fico feliz com as palavras, não faço nada demais. Mas eu acho que é a obrigação de todo ser humano tratar todo mundo bem, né? Então, se eu lhe trato bem, eu pelo menos estou acertando em alguma coisa. Agradecer pela participação em todos os eventos da Prefeitura, não só aqui no Lado da Perucaba. Você é um batalhador, está trabalhando. Que bom que você veio, né? E convidando aí os seus seguidores que ainda não vieram prestigiar, por algum motivo, a nossa festa que veio em nome do prefeito Luciano Barbosa. A gente convida arapiraquenses, alagoanos, nordestinos, brasileiros, que lhe acompanham, para vir conhecer, vir viver, que aqui tem festa em todo lugar. E tem sábado, amanhã e tem domingo, né? Pois é, já teve festa o mês inteiro e a gente entra em mês de julho com festa também. Então, assim, uma programação intensa que ainda não acabou. Está recheado ainda. Está recheadíssima. Aqui o Lago está lotado. A gente vai ter concurso das quadrilhas estilizadas também, amanhã e domingo, no João Paulo II. E ainda tem muita festa aqui no Lago da Perucaba. Venham-se embora. Esse prefeito está de parabéns, viu? Ah, o prefeito está topado, meu irmão. É diferente. O povo diz que não gosta de festa. Ele gosta, assim, ele gosta de ver a comemoração das pessoas, ele gosta de ver a preservação da cultura, as tradições, a valorização. Então, o doutor Luciano gosta muito e coordenando aí essa equipe imensa de servidores públicos que fizeram essa festa acontecer. De parabéns. E o importante em tudo isso, o prefeito Luciano Barbosa, é quem está do seu lado, em volta da sua pessoa, por trás do senhor, fazendo tudo isso acontecer. É isso aí, né? A gente faz, faz por amor a cidade, faz por compromisso com a cidade, faz com responsabilidade pela profissão e, logicamente, faz como servidor público, porque também é a nossa obrigação, né? Muito bem, obrigado. Estamos juntos. Chama na bota, hein? Beleza do sertão, beleza do agreste, beleza do meu país. Beleza do sertão, beleza do sertão, beleza do sertão. Beleza do sertão, beleza do sertão, beleza do sertão. Beleza do sertão, 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 beleza do sertão O que é isso? 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 O que é isso?